Eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se espiram na intenção de me ter Só faz assim, quer me ter? Faz assim, quer me ter? Faz assim, faz assim, um pouquinho a ver Só faz assim, quer me ter? Bessa um braço, vem me ver Só faz assim, quer me ter? Vem me ver